E voltamos com mais Dragons Dogma, galera. Vamos estar entregando a quest da história agora e indo pra corte fazer amizade com o Duke e vendo o que vai dar a história. Eu pensei que fossem ter missões de escolta pra fazer, mas aparentemente elas desapareceram quando eu fui procurar elas. Eu devo ter dormido um dia ou dois a mais pras missões terem sumido. Mas vamos lá. Essa é a última missão que faltava entregar e a gente vai avançar com a história. GG. O que que aparece agora? Agora é só pegar a quest. Vambora. Olá, olá. É a minha honra mostrar-lhe as práticas práticas para o Wormhunt. A escolha é sua. Vamos lá. Essa é uma honra grande. Veja, não se levante. Aqui são os detalhes. Valdemadas. O Duke é para lhe garantir uma audiência. Sua graça deseja te agradecer por sua valoura e seu serviço para a terra. Ok. Vamos ver o Duke. Eu tenho que ser claro. Sua audiência com a sua graça vai dar um fim a qualquer tarefa atual e você vai ser pedido de retornar sua licença para o Wormhunt. Sabendo isso, você está preparado para ver a sua graça agora? Bom, eu vou supor que as nossas missões que vão ser deletadas ou vão sumir são aquelas que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Porém, aquelas missões de matar inimigo vão continuar. Então, eu vou aceitar. Vamos lá. Vambora. Vamos lá. Deixa eu ver as missões que possivelmente desapareceram ou não. Essa daqui a gente falhou que era de escoltar o Adaro. Olha. Me parece que está tudo em ordem, galera. As missões estão todas aqui. A de matar inimigo e a de entregar um negócio para a Selene. Está tudo aqui. Não sumiu quase nenhuma. Vamos lá. Vamos se encontrar com o Duke. Eu estou sozinho porque os pawns não entram aqui, né? Olha o castelo, maluco. Vamos dar uma olhada no castelo do Duke antes da gente entrar em qualquer lugar. Olha. Jardim da Duquesa. Eu nunca uso essas P.E.A. Esses itens de aumentar status e... E ajudar na batalha, né? Jardim bonitinho? O que tem aqui? Eu vou dar uma olhada em tudo antes de falar com o Duke. Olha. Que dinheirinho. Que dinheirinho. Acho que não tem mais nada para a gente olhar aqui em cima. Ou eu quebro a caixa. Opa. Raspo por milk. Frasco de água. Beleza. Vamos direto. A gente tem que ficar atento nas missões de matar bicho. Matar vaca, matar corvo. São missões que eu acabei pegando. Aquilo ali é gaivota, né? Não conta. Opa. Droga. Só item ruim, mano. Deixa eu ver um negócio aqui no comb... Na... Deixa eu combinar isso aqui. Ah, vai virar uma parada maturada. Beleza. Não é tão ruim assim, não. Não é tão ruim, não. 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 Aí, consegui, mano. Caramba, que desgraça. O que tem aqui para baixo? Além das gaivotinhas. Acho que não tem mais nada aqui para mim. Vamos ver o que tem nesse casebre aqui. Olha. Pelta. São todos itens fracos. Eu não vou usar esses itens aqui, muito provavelmente. Eu vou entrar pela frente. Eu não vou entrar pelo lado, não. Visita, entra pela frente. Deixa eu ver. Para esse lado aqui, eu não olhei ainda. Vamos olhar esse lado, que é importante. Aquela pelta é o escudo que eu usei no começo. Um baú aqui também. Mais uma Conqueror's Periá. Nada aqui. Opa, Cleric Drogue é bom. Cleric Drogue a gente usa para aumentar nossa magia. Caramba, eu estou quebrando tudo, mano. Eu sou um vândalo. Pano limpo. Acho que nada para cá. Nenhum baú. Beleza. Já estamos prontos para ver o Duque. A gente entrou. Saqueou tudo. Estamos prontos para ver o desgraçado. Vamos lá. Vamos lá. Um palhaço. O bobo da corte. Os caras rindo de mim. Olha os caras rindo de mim. Puta, o cara botou o chapéu na minha cabeça. Filho da mãe, cara. Como é que eu tiro isso da minha cabeça? Filho de uma égua. Filho da mãe, cara. Estaba. Filho da mãe, cara. Mano, barulho de mim. Filho da mãe, cara. Filho da mãe, cara. Filho da mãe, cara. A CIDADE NO BRANCE 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 Ok Agora a gente pode pegar Ordens A gente pode pegar missões do Duque Agora Missões mais difíceis Agora vamos dar uma olhada no castelo Vamos vir aqui do lado Dar uma checada no castelo Que a gente não olhou né O castelo tem masmorra doido Eita Skeleton Key Ninguém aqui, ninguém aqui Bom Ou o sistema de justiça Desse reino é uma bosta Ou o pessoal é muito bonzinho Porque nem tem ninguém preso aqui Tá escuro aqui né Deixa eu ver como é que tá Se a lanterna tá na binding correta Tá no 4, beleza Eu tinha me esquecido mano Que pra vocês fica muito escuro Quando eu tô gravando E aí Aqui não dá pra entrar Eu fiquei curioso doido O que que tem aqui Ó Aqui é o lado de fora Agora a gente vai olhar Esse castelo todinho Cara Ok Cozinha Com maçã Isso é vinho? Não Isso só tem cerâmica dentro Só é cerâmica Não é vinho Airtight flash Pega Ó O pessoal conversando Beleza Eu vou pegar tudo que tem pra pegar Antes da gente fazer As próximas missões Porque a impressão que dá É que fica faltando as coisas né Aqui é fora Beleza Vamos subir Olha só Dá pra pegar as missões Agora aqui né É Primeiro a gente sobe E vê o que que tem aqui em cima As missões são pegas No conselheiro do rei agora Naquele cara Beleza Throw blast Bombinha Ponquer osperian Nossa Ó o dinheiro Aqui tem coisa boa Essa não é a sala do Daquele Chamberlain lá Aquele cara Que foi acusado Provavelmente é a sala dele Que vai ser Olha a Mercedes Beleza Não tem mais nada aqui Olha A sala do Duque Acho que eu vou só sair daqui Ah não dá pra entrar aqui não Nada Maluco Eu tô limpando tudo O que temos aqui Vinho branco Eu não sei porque que serve vinho branco Acabou Última sala Câmara dos visitantes Ancient Scroll Vou guardar Deve servir pra alguma coisa Beleza Essa Essa escada daqui Deve dar na torre De lá de fora Mas eu não vou lá não O que que essa mulher aqui Vai me dar O que? Caramba A rainha quer me ver A noite Tô louco Tô louco Tô louco Olha Conseguir evidências Pra um julgamento importante Ou ajudar Eu vou ajudar Na expedição De caça Vou aceitar Um griffin Um griffin Ok Dá pra pegar mais uma Vou pegar mais uma Vou pegar mais uma It seems Forneval Forneval Was as busy In his underground Dealings As in his honest Work His bill Of crimes Includes Bribery Fraud Abduction The selling Of secrets Even collusion With salvation The inquest Continues As we speak Should the present Tide prevail He will like Be found guilty And put to death Opinions are split However On the credibility Of the present Proofs and testimonies A few days yet remain Before the matter Is decided I ask that you go And gather what facts You can Any proof is welcome Be it evidence Or testimony Ought that clearly Shows his guilt Or innocence Justice must be done Ok mano Beleza Pegamos duas missões Uma de ajudar Na caça Ao Griffon E a outra De provar Inocência De um cara Ou a culpabilidade Dele Eu acho Que A gente vai No Griffon Primeiro né Obviamente Né Mas primeiro A gente vai ver Se não tem missão Secundária Pra fazer Ok E aí doido A menininha Tá ali Mas peraí Vamos lá Fala aí maluco Esqueletos Esqueletos Sim Eu não posso ajudar Mas ver As duas As intertunas Ou eu não tenho Evidencia Para provar Mas ainda Eu vou ser Dormido Se eu permitisse A sua Deixar Corruptar As mentes De boas As pessoas For want Evidencia Aris Eu pergunto Isto Como um favor Você vai olhar Esqueletos E procurar Qualquer Que conecte Sim Eu acredito Eu aprendo Onde o culto Ok Essa menininha Ah O pai Da Simone Beleza A filhinha Dele fez Uma petição Bom Eu não vou Fazer a quest Do cara Agora Do Fornival Ele tá preso Aqui Eu vou Fazer a quest Dele depois Mas a menininha Fez uma petição Aqui Pra que Que serve Essa petição Ah tá É uma petição Feita pela filhinha Pra tentar Conseguir a Inocência Do pai Vamos ver se tem Missão pra gente Pegar nessa igreja Aqui Acho que não tem Nenhuma missão Pra gente fazer Aqui Vou pegar Opa Eita Desbarrei Da mulher Ah esse cara Tá falando Sobre O Fornival Ok Ok Mais uma petição De inocência Do Fornival A gente Acabou que A gente Tá fazendo A quest Do Fornival Sem querer Né Eu não Queria Fazer a quest Dele Agora Não O que Que tem Aqui Nessa Casa Olha A Knight Manor É tipo A casa Dos Cavaleiros Aqui Nada Aqui E pra cá Deixa eu ver Trancada Vambora Vamos pegar Esse maldito Grifo Depois a gente Faz a quest Do Fornival Recolhe mais Provas Da inocência Dele Comprar A inocência Não Não vou Comprar Nada Não Safado Ele queria Me vender Um documento Que provava A inocência Do cara Tá louco Vamos ver As missões Que tem Aqui Ah lá Novas missões Ahn Escolta 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 Tudo Escolta Tá bom Vamos lá Vamos ir direto Lutar contra o grifo O que esse cara Tem pra falar Ô louco Ok Ih caramba Se prepare Pra emboscada Tem alguém Me caçando Doido Tem alguém Me caçando Aqui Caramba Maluco Ae Chegamos Aqui Vamos caçar O grifo Vamos lá Vamos lá Junte-se A campanha Eu vou me Buffar Eu To Buffando Trevas Tanto no escudo Quanto na arma No escudo Pra revidar E na arma Pra dar mais dano O range Do ataque Aumenta Com o dark Dark Anguish Essa habilidade Aqui Eu só não sei Se eu posso Ter o dark Anguish Mas Alguma habilidade De elemento Ativa Olha o goblin Olha quanta gente Pra matar um grifo Cara Morre Morre Tem que colocar Alguma coisa Ali dentro O que os caras Estão fazendo Aqui É pra eu Ficar aqui Dentro Vou falar Com o cara Acho que é pra Colocar Ah É pra colocar O corpo De um goblin Vamos lá Vamos usar O corpo Do goblin O grifo O grifo Vai descer E vai comer O goblin E a gente Vai matar ele Mas não tem Nenhum grifo Aqui Cadê o grifo Ah Tá vindo ali Tá vindo ali Peraí Peraí Onde é que tá Meus curativos Vamos se bufar Ai Filha da puta Filho da mãe Filho da mãe Cara PS desgraça Cara Esse grifo É muito mais forte Filho da mãe Vai tomar dano Vai tomar dano Filho da mãe 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 Boa! Maluco? Foi pra onde, desgraçada? Fugiu! Eu vou ter que baitar ele com outro Goblin? Blue Moon Tower, ele foi pro... Ele foi pra outro lugar, mano. Desgraçada. Caramba, mano. Pra onde é que ele foi? Ok. Tem que perseguir o desgraçado. Nenhum personagem utilizou fogo ali, mano. Fiquei muito puto. Ninguém tacou fogo no grifo. Blue Moon Tower fica aonde, doido? Eu acho que Blue Moon Tower fica muito longe. Ah, é. O grifo, ele foi lá pra cima, né? Então a gente vai ter que... Se preparar pra enfrentar ele. Eu vou tá pegando essa quest aqui, que eu não sei se ela é importante ou não. Então... Ele vai me oferecer uma arma. Ahn... Ele... Ele disse que se eu conseguir as coisas que ele quer... Tipo um ídolo ou alguma parada, ele vai me dar uma arma. Beleza. Depois eu vejo isso, meu nobre. Entregue o ídolo para Calston. Que ídolo é esse? Ok, tá. Depois eu vejo isso. Talvez eu já até tenha esse ídolo. Talvez seja isso aqui, ó. Talvez seja esse ídolo. Deixa eu ver. Acho que eu tenho. Eu tenho. Toma aí. Beleza. Easy. Vamos lá. De volta ao grifo. O grifo foi pra um lugar chamado Blue Moon Tower. Eu preciso trocar de arma. Trocar de arma. Trocar de magias. Pra enfrentar ele. Vamos lá. Ahn... Flame repost seria o melhor aqui. Então eu vou tirar o... O repost... O abissal. E vou colocar o flame. Desse jeito a gente consegue matar o grifo muito fácil. E eu acho. Simbueiras. Eu acho que eu tenho... Eu tenho um teleporte marcado... Pra região aonde... O grifo está... Ou próximo dela. Deixa eu ver. Pra cima. Eu acho que pra cá pra cima é o caminho certo. Vamos lá. Eu botei bem em cima da... Dessa fonte aqui. Pra gente conseguir passar. Bom, vamos descer né. Ahn... Da última vez que eu vim aqui tinha uma quimera aqui embaixo. Mas acho que agora não tem mais não. Vamos ficar longe desses lobos. Se eles quiserem vir atrás da gente ok. Mas eu não vou atrás deles não. Eu vou correr. Caguei pros companions. Esse lugar a gente não explorou ainda. O grifo vai estar pra essa região aqui debaixo. O grifo vai estar pra essa região aqui debaixo. Tá caindo meteoro. Muito bem. A minha maga tem meteoro. Tá caindo meteoro. Caramba. O lobo não morre. O lobo não morre. O lobo não morre. Acabou. Boa. Acabou. Vamos botar a lanterna aqui. A gente vai acabar chegando no local do griffin. A noite né. Pronto. Morreu. Acabou. Maldito grifo cara. Lobo. Quer dizer. Troquei até o nome do bicho. Acho que é nessa direção aqui. No que a gente descer aqui. A gente vai estar. Chegando lá. O problema. São os inimigos no caminho né. Aparentemente tem ar. Arpias no caminho. A gente vai ter que continuar nossa caçada sozinho. Hum. Hum. Acho que dá pra ir pelo. Dá pra ir por aqui. Vamos lá. É difícil se mover onde tem vento né. O jogo falou pra gente. Ah. Esse caminho é um... Hum. Beware da ponte. Põe as vinhas. Põe as vinhas. É dentro da chuva de chuva. Tem vento que churam a água com o ar. Maluco. Olha o vento. Me ajuda. Estou no caminho. Eu vou entrar com botas. Essas personagens são muito leves. Elas não conseguem andar. Vou matar todo mundo aqui. Maldito vento. Boa. É difícil andar por aqui cara. Vamos lá. O vento meio que deu uma parada agora. Achei quando a gente atravessa. Aí pronto. Atravessando. Um lado eu E aí. Esqueleto. Vamos lá. Um. 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 Um é... Um. 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 Daqui a pouco a gente completa a quest de matar esqueletos. Falta pouquinho. Eu não tinha vindo aqui, né? Aqui é o local que a gente tem que ir pra chegar na Blue Moon Tower. Olha, uma Wake Stone. A gente fez a Wake Stone, não fez? É, agora a gente tem uma Wake Stone. Se a gente morrer, a gente volta à vida agora. Nossa Senhora! Mó pedregulhão, cara. Você tá louco, doido? Será que eu vou chegar vivo? Na toca do grifo? Putz, com um delígio de bandido. Tchau. 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 Maluco. Elas não atacam. personagem que não ataca a mulher a mulher não ataca ela ficou olhando as duas personagens aqui deixa eu dar pra essa merda dois negócios de cura a gente matou todos os bandidos na emboscada aqui o único que deu trabalho era o arcane era o ar que o miste que acha né filho da mãe o salubre os brew cerveja tá começando a ficar mais difícil jogo né morreu vambora vamos descer eu vou me bufá isso é um cara ou um esqueleto parece um esqueleto aquilo e sumiu e sumiu doido e aí e aí e aí e aí maluco só tem bandido casca-grossa aqui e aí 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 por enquanto não apareceu nenhum monstro né por enquanto só apareceu bandido ou eu vou tentar chegar ali em cima galera tentar pular ali em cima para ver o que que tem simbueiras a droga eu acho que não é não é por aqui não e parecia muito muito lisa parada ali Ufa vou bufar vou bufarar aqui em inglês vai trevas e olha essa animação cara e pronto meu range vai aumentar agora E aí Eita um golai esse bicho só não me lhe cara esse bicho aqui é só não me lhe e aí tem quebrar os agulhetinhos maluco e aí meteoro O amuleto certo é o amuleto que brilha Estão quase conseguindo Deixa eu usar uma parada aqui Boa, quebrou Agora falta o da coxa E o do braço Maluco Ele ficou vermelhão O meteoro vai dar conta dele E o do braço Voltou ao normal Filho da mãe, cara Ele tá num lugar muito ruim Ele tá num lugar muito ruim Agora dá Agora atrás da pata Cacete doido Eu vou dizer um negócio Esse bicho foi o bicho mais escroto que eu já enfrentei Sumiu Ele dropa uns mineirinhos quando morre Filho da mãe, cara Bicho forte da porra Venham Armed roads They're left exposed after a grand strike I need to be exposed to you I can still fight Cheio de bandido Cheio de bandido Minha maga Minha maga tá morta Ela tá morta aonde? Nossa No pior lugar possível, cara Nossa Vai Vão committee Olha Maravilha Cuidado Alô Flore Filho Filho Maté Filho 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 morreu todo mundo vou dizer uma coisa os band tá tudo muito tá tudo muito forte cara os inimigos que estão tipo muito OP vou usar uma parada aqui vou dar maçã para a outra mulher aqui comer eu acho que ela dá conta de comer e não morrer beleza não tem mais inimigo aqui não tem mais monstro a gente a gente pode ir embora agora e eu não precisava ter subido aqui mas a sanha de catar item me fez explorar esse lugar aqui e eu devia ter trocado minhas companhia uns depois que a gente matar o grifo eu vou trocar e ali para cima tem coisa para olhar opa ainda bem que a minha a minha maga bufou certinho ainda bem que ela bufou certinho a arma do meu personagem senão a gente não ia dar dano de luz nos bichos é ok mas nada aqui para a gente olhar vamos lá e acabou deixa eu ver a corte dos esqueletos e 36 de 45 e e Eita que que tem aqui embaixo é uma prisão doida e 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 o esqueleto aqui e eu não eu não queria ter gasto essa chave aqui mas deve deve ter valido a pena e 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 Não para de vir bicho, cara. Eu vou abrir aqui. Eu fiz isso. Sai, filha da puta. Quase que eu não consegui passar. black mother isso aqui é uma é uma arma de duas mãos segura 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 maluca eu ia ficar muito pesado beleza não tem mais nada para a gente pegar aqui a gente já pegou tudo tinha que pegar aqui o caramba ainda bem que a gente fez as esqueleto que isso quantas a gente tem e acabou né não tem mais esqueleto aqui eu não sei se eu fiz algumas ou eu catei tem que misturar tem que misturar uma parada de uma em um nome é algema com alguma coisa a gente faz a esqueleto aqui E aí E aí E aí E aí mas não é todo episódio que eu vou fazer esse tamanho não apesar de eu gostar de jogar bastante E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que o grifo vai estar aqui? Opa, dá pra trocar de companion aqui Ae, conseguimos Troquei aqui pela... Essa arqueira aqui que eu não sei ler o nome E pelo Garen Demacia Vamos lá Vou salvar antes de enfrentar o grifo, né? Vai que dá merda O que é que tem aqui? Ah lá, os caras estão aqui O cara caiu no chão, morreu Tem uns caras morrendo aqui pro grifo I'm on my way I'm on my way Queima! Queima! Morreu Eu nunca vi a arpia dar tanto trabalho Eu nunca vi a arpia dar tanto trabalho Tem que tomar cuidado pra não cair aqui, doido Cai e ferrou, maluco Segura ele, Garen Boa, matamos Boa, matamos Todos os esqueletos magos que tinha aqui Eu nem sabia que a gente tava fazendo essa quest de matar esqueleto mago Interessante saber Pô, tem um caminho pra cá Ai Que não tem mais nada aqui pra gente ver Vamos seguir reto aqui ver se tem algum item Olha só Maluco? Quase que eu Caramba Caiu, morreu aqui, né? Olha só Parece que eu catei uns itens de mago E vai ajudar muito a minha maga Beleza Caramba, conseguimos Conseguimos pular Com muito cuidado a gente conseguiu Opa? Olha os caras aqui O grifo Engoliu, maluco Engoliu, maluco Não pariu Nós estamos expostos aqui Acho que é aqui por cima, né? É aqui por cima O grifo O grifo levou o cara Deixa eu abrir aqui Ae, abri Matou mais um O grifo R adorable É aqui É ali Olha só O grifo Tá O grifo Nossa Grifo Prendeu a gente Maluco, o que que eu faço aqui? Filho da mãe A câmera bugou, galera Aparentemente... Ah não, não bugou não Caramba Cara, esse grife é muito forte, doido Eu pensei que a câmera tivesse bugado, mas A gente só tava correndo dele A gente vai lutar com ele no telhado O grifo matou toda a equipe Ele foi comendo um por um Vamos ver o que que tem aqui pra pegar Que pode ajudar na luta, né Acho que não tem muita coisa, não O cara tá uma tempestade Fudida lá fora Essa luta com grifo Vai ser durante uma baita de uma tempestade Simbora, maluco Tem itens pra pegar em cada andar aqui, ó Tem que ficar de olho Vamos se bufar de novo É agora, maluco Alá, que isso, maluco? Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar Matamos ele Caramba, doido Vou dizer pra vocês que a caçada pelo grifo Foi do caralho, hein Eu gostei demais de fazer essa luta aqui, cara Chegar aqui Foi tão difícil quanto caçar ele O maluco ajudou aqui Caramba Ele tava na busca pelos artefatos do Salomé E ele acabou vindo pra cá A busca pelo Grimório e pelas coisas Trouxeram ele até aqui Ele acabou roubando o show, né Ele deu hit kill no grifo ali no final com magia Caramba, catamos tudo Vambora Catamos até um pote crystal ali Que vai nos servir de alguma coisa em algum momento Olha isso, mano Quantidade de poção aqui no canto Opa Olha a capa do grifo, doido Será que tem mais armadura de grifo aqui? Acho que não tem mais nada Vamos só por via das dúvidas Dar uma olhada Não 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 Acho que não A gente pegou a armadura do grifo Que tá com o Garen E a capa do grifo Esse cajado aqui é pra fia Quer dizer, isso aqui ela não consegue usar Isso aqui eu consigo usar Ela não A capa vai ficar comigo Maluco É muita coisa, cara A gente catou umas coisas boas Cadê, maluco? Que tu pegou? Aê Simbora Entregar a missão Caramba, mano Essa foi a melhor caçada que a gente já fez Os esqueletos no caminho As arpias O grifo destruindo tudo O grifo matando todo mundo Hum, aqui é o final Quer dizer, aqui é o começo Aqui é o começo Olha só Simbora Eu poderia usar a pedrinha Não poderia? Vamos pular aqui embaixo Nossa, perdi vida Master Merlin Um arco Bom, não tem mais nada pra fazer aqui Acho que eu podia colocar o porte crystal aqui, né Na porta desse lugar aqui Acho que eu vou até fazer isso Eu não vou usar pedrinha agora, não Eu vou meter Vou meter um porte crystal Na entrada do lugar aqui Pra eu poder voltar aqui Quando eu precisar Aí, vamos lá Acho que dá pra colocar o porte crystal bem aqui Tá cansado Pronto É isso Simbora Vamos lá entregar Quest do caralho, hein, galera A melhor Quest Até agora Tem missões novas aqui Na guilda, né Derrotar um ciclope 10 fantasmas Stout undead Sulfo saurion Ok Eu nem derrotei 7 fantasmas ainda O jogo já tá me mandando matar 10 Aí, vamos entregar GG Conseguimos Matamos o grifo Essa foi uma bela de uma caçada Eu acho que a gente não perdeu nenhuma quest, né Acho que nenhuma quest desapareceu Tá tudo aqui Bom, a gente vai tá fazendo algumas delas no próximo episódio, tá Obrigado por terem assistido E... Fui Tchau E aí E aí